Vem, vem, vão, vai, vai Vem, vem, tem letra, vem, vem DJ tu sim, caralho Vem, 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 vai, vai Vai conversar, vai conversar Vai conversar, vai conversar Vai conversar a putaria Senta no ovo sol E porra, e porra, e porra, e porra Está na parceira Ela desce Ela sobe, dela vai no chão sorriedo Solta de dia, o beatzinho de barra Descabeça Amém.